Conviver com essa realidade, conviver com a dor, conviver com o sofrimento. E muito cedo na vida eu aprendi que na vida tudo aquilo que não é bênção é lição. E as bênçãos a gente vive da melhor forma. E as lições a gente procura aprender. Aprendi muito cedo na vida que aquilo que a gente não aprende pelo amor necessariamente aprende pela dor. Então, por que a gente tem que aprender pela dor? E aí foi quando eu comecei a perceber que todo esse nosso destino, essa coisa que a gente chama de azar, sorte, destino, isso decorre do nosso jeito de ser. Nós somos, nós temos o destino porque o nosso jeito de ser faz com que nós sejamos assim. Talvez alguém dê como o nosso jeito de ser, especialmente o nosso temperamento e o nosso caráter. nós somos. Eu tinha um grande amigo, sempre que eu conversava com ele, ele dizia, Antônio, lembra-te que destino é caráter, ele dizia. Até certo ponto, sim. Destino, isso que nós chamamos de destino, é o resultado do nosso temperamento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, do nosso caráter, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que o nosso destino, portanto, é o resultado das nossas heranças do ambiente, principalmente as heranças que nós recebemos do ambiente. O nosso destino, o nosso jeito de ser, é o resultado do nosso temperamento. E o temperamento, ele decorre, principalmente, das nossas heranças genéticas. E aí se torna um pouco complexo, porque todos vocês sabem, nós temos dois avós, dois pais, quatro avós, oito avós, dezesseis trisavós, trinta e dois tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 setavós, 512 octavós, 1.024 nonavós, 2.048 decavós. Quer dizer, nós somos, até a décima geração, o resultado genético de 2.048 famílias. 2.048 pessoas, normalmente, de famílias diversificadas. Imagina cada um desses elementos transmitindo para nós um pouco da sua bagagem genética. A confusão, de certa forma, que isso dá, a complexidade disso. Mas aí tem os fatores culturais. O grande filósofo, Emmanuel Kant, já dizia que o homem é um produto do meio. Sim, somos um produto do meio, até certo ponto, sim. E resultado de uma história genética, de uma história biológica, mas também o resultado de uma história cultural. Mas aí eu descobri, mesmo apesar de... Eu descobri, não, não sou inventor de rodas. Eu cheguei à conclusão, que era verdadeiro fato, de que, além disso, tem os fatores espirituais, a história, a história espiritual. Porque hoje eu sou Antônio Mariano, mas há algum tempo atrás eu não era Antônio Mariano. A individualidade é a mesma, mas a personalidade não é a mesma. A personalidade, ela sofre modificações, ela se insere em um novo contexto. E eu lembro que, há oito dias atrás, quando nossa querida irmã Mirtz estava fazendo aquela grandiosa exposição, se eu falasse como a Mirtz, com essa capacidade que ela tem. A Mirtz estava expondo, justamente sobre os arquétipos, e eu estava ela expondo e eu aqui, raciocinando, acompanhando a brilhante exposição dela. Quando ela dizia a questão dos arquétipos, ela citava os arcanos do tarô, os signos do zolíaco, aqueles modelos que foram apresentados do homem-herói, disso, daquilo, pelos estudiosos. E a gente vai vendo que, na verdade, quando nós estamos de volta à Terra, nós somos inseridos justamente no contexto vibratório daquele determinado arquétipo que faz com que nós, porque nós vivemos regidos pela lei da atração, pela lei de causa e efeito, e nós terminamos nos inserindo exatamente no arquétipo que vai presidir, de certa forma, a nossa vida. E aí nós somos seres livres apenas numa pequena percentagem, meus irmãos, porque o que é que nós temos o quê? Nós temos uma pessoa altamente preparada, entre 25% a 30% de liberdade, essa coisa que a gente chama de livre-arbítrio, porque 60%, 70% não está mais no nosso controle. E a gente tem, nesse atual nível que nós estamos, a capacidade de gerir tudo isso para poder transformarmos essa realidade, transformando a nós mesmos. Aí foi quando eu vi que realmente o nosso destino está realmente dependendo do nosso jeito de ser, que o nosso caráter vem em parte do nosso temperamento, é forjado, digamos assim, tendo como base o nosso temperamento, mas que esse temperamento, ele já vem preparado pelas condições genéticas nas quais nós somos inseridos, nas constituições genéticas, nas condições do ambiente, nas condições culturais, e ainda na história espiritual que nós levamos conosco, cujo registro estão nos registros acásticos do universo, estão no nosso corpo perispiritual, cada um tem a sua explicação, mas é muito interessante como nós conseguimos trazer isso para a nossa vida, a nossa existência atual. E aí, é quando a gente então descobre que verdadeiramente nós estamos em um mundo, um mundo que é feito por leis, isso aí é muito sério, eu, um pequeno detalhe, com a idade de 14 anos, minha vida é toda presa a esses fatos, com a idade de 14 anos, eu ouvi falar na Rosa Cruz, dos irmãos Rosa Cruzes, eu tinha só 14 anos, e minha mãezinha, ainda na sua humildade e simplicidade, tinha uma certa dificuldade de entender até onde essas coisas, essas coisas, como ela também chamava, essas coisas poderiam ser consideradas coisas normais. E eu disse à minha mamãe que eu queria entrar na Ordem Rosa Cruz. Ela relutou um pouco, eu mostrei que era algo maravilhoso, foi ela que assinou para que eu entrasse, o seu consentimento, para que eu entrasse na Ordem Rosa Cruz. Fiquei um pouco de tempo na Ordem Rosa Cruz e logo caí fora. Não sei por quê, acho que eu não estava preparado. Os irmãos Rosa Cruzes, não sei se algum dos irmãos, das pessoas que estão aqui, são Rosa Cruzes, mas os irmãos Rosa Cruzes certamente sabem que eu certamente não estaria no nível de ingressar na Rosa Cruz. Mas eu aprendi na Rosa Cruz uma coisa bem interessante que mexeu comigo, que foi a questão das leis do universo. Nós vivemos em um mundo de leis e a gente só pode, a gente não pode fugir desta lei. As leis do universo, elas são matemáticas, elas são naturais. e não existe jeito de quebrar a lei. Se nós a contrariamos, nós sofremos. E nós só podemos modificar uma lei do universo através de outra lei. Interessante a cidade, meus irmãos. Pode ser uma loucura, mas vocês analisem, depois vocês me falam, porque eu entendo hoje que você só pode mudar uma lei através de outra lei. Como assim? Vejamos uma coisa muito simples, a lei da gravidade. A lei da gravidade. Tudo que a gente solta automaticamente cai. É atraído para o eixo da Terra. Quer dizer, a lei da gravidade não interessa se nós somos ricos, pobres, pretos, brancos, nordestinos, sulistas. Não interessa. Todos estão sob o domínio da lei da gravidade. Não é verdade? No entanto, essa lei da gravidade que é impiedosa, que quando os desabamentos de edifício causam tantos problemas, tantas coisas que a gente vê, uma pessoa que salta do décimo andar, por exemplo, se esborracha lá embaixo, qualquer que seja a sua fé, a sua crença, o seu nível não interessa, cai do mesmo jeito, porque a lei é imparcial. Mas, curiosamente, quando o homem descobriu a possibilidade de fazer um aparelho dentro de uma nova lei, a lei da aerodinâmica, ele conseguiu fazer aparelhos mais pesados que o ar e que hoje voam vencendo a lei da gravidade. Isso acabou com a lei da gravidade? Não. Mas uma lei mais, digamos, vou usar o termo mais alta, só para não ter outro termo, uma lei mais alta do que a lei da gravidade faz com que uma aeronave se desloque com muita segurança. Agora já estão viajando até para o planeta Marte, como nós sabemos, mandando sondas para o planeta Marte, etc., porque cada vez mais a gente vai aperfeiçoando o conhecimento e a gente vai descobrindo logo as leis capazes de vencer as velhas leis conhecidas. Então, é neste contexto que eu entendi que é possível a gente vencer as leis. E aí, o universo, embora regido por leis, esse universo, nós poderemos transformá-lo através de outras leis. Tá. Então, meus queridos e minhas queridas, eu acho que eu não quero me estender, eu não estou querendo me estender muito. Eu vou agora contar um caso, um caso ligado à terapia de vidas inconscientes, de existências inconscientes, para que a gente comece a conversa, porque eu acho que é muito mais interessante conversar com vocês do que eu ficar aqui expondo, expondo, né? Então, é isso. Uma coisa, hoje, está na minha mente. Eu entendo que todos nós, seres humanos, temos um grande destino, o destino cósmico, no qual todos nós estamos inseridos, e, é claro, existem outros destinos menores, o destino do país, o país que precisa empurrar esse destino para uma melhor direção, o destino do país, o destino das nossas comunidades, o destino da nossa família, nós somos responsáveis por isso, e o nosso destino pessoal, que está inserido em todos esses destinos, mas, acima de tudo, está o destino cósmico. Nós temos um destino universal, um destino cósmico, por isso que a nossa caminhada, usando o linguagem atual, comum, a nossa caminhada é e será sempre para frente, para cima e para Deus. Isso é muito importante. É por isso que, muito cedo na vida, a vida me ensinou que nós precisamos não ter preconceitos nos consorros. Por isso, que desde criança, eu tanto usava no meu quarto, a imagem de um Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, como no meu quarto, eu usava, tranquilamente, a imagem do grande Deus, Ganesha, o Deus da prosperidade, o Deus hindu da prosperidade. porque eu não vejo nenhum contrassenso entre a imagem de um Antônio de Pádua e de um Ganesha. Não vejo. Por isso que, desde cedo na minha vida, meus queridos e minhas queridas, eu tanto me preocupei em estudar a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, como o autorão sagrado, que hoje é meu livro de cabeceira, os dois. O livro sagrado de Maomé, dos nossos queridos irmãos muçulmanos, e o livro sagrado dos cristãos e judeus. Por isso que eu nunca fiz diferença, absolutamente nenhuma, entre católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, hindus, porque eu entendi que esse poder, essa força maravilhosa que está contido em cada ser humano, que está no íntimo de nós mesmos, e que o mestre de Nazaré revelou isso de uma forma grandiosa, quando ele diz o reino de Deus está dentro de vocês, é algo grandioso que nós precisamos tomar isso para nós, crescermos a nossa consciência em torno disso, para que nós vivamos a intensidade deste poder e para que nós possamos nos projetar na história, na vida, transformando o nosso destino. É por essa razão que a gente não pode, nunca, meus queridos, ter preconceito. E isso não é de hoje. Quando nós, por exemplo, praticávamos alguns rituais, eu tanto posso, eu sempre digo às pessoas, eu tanto posso usar um ritual, uma espada puramente simbólica, como esta, belíssima espada simbólica, como posso usar isto aqui, que é o punhal de um dos maiores matadores que houve aqui na região, que hoje eu tenho o privilégio de ter a arma que ele deixou. Um dos homens, este punhal, inclusive, deve ter matado muitas e muitas e muitas pessoas, não é? Porque são símbolos de uma realidade que muitas vezes a gente fantasia e coloca o bem ali e coloca o mal lá. Quando nós, na realidade, nós temos que entender que o bem e o mal, nós os construímos na nossa própria intimidade, dentro de nós mesmos. e que, em última análise, o que existe é o bem, porque o mal é apenas a negação do bem, da mesma forma que as trevas, a escuridão, é simplesmente a negação da luz. Então, quando a gente compreende essas pequenas realidades da vida, a gente compreende que é possível transformar o destino. O destino é uma realidade dura, ela é palpável palpável no nosso atual nível, no entanto, ele pode ser transformado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser modificado, não com fantasias, mas ele pode ser modificado de uma forma grandiosa. É por isso que, na minha vida, toda a minha vida, até hoje, meus queridos e minhas queridas, e agora eu faço um pequeno paredes para registrar ali um rosto lindo que eu estou vendo, vocês todos são muito bonitos, mas tem um rosto lindo lá aqui na telinha. É de minha filha, Jussara, ela que é psicóloga, que bom, minha filha, estar com você aqui. Ela mora na cidade de Campina Grande, a Jussara. E Jussara, que me conhece bem de perto, é claro, e me dá a alegria de estar aqui nesta noite, entre os demais irmãos e amigos que estão comigo. Então, é muito interessante, eu sempre fui uma pessoa voltada para quebrar paradigmas. Eu trouxe isso no meu jeito de ser, quebrar paradigmas. A minha comunidade, hoje, é uma comunidade onde cada religião, cada igreja que aqui chegou, ela contou, de alguma forma, como nosso apoio. quando os nossos irmãos evangélicos eram perseguidos e presos aqui e foram surrados até. Eu fui a primeira voz na comunidade a levantar-se em favor deles e, vamos usar o termo, porque eu não gosto muito desse termo, mas um termo bem nosso, apadrinhar uma pessoa, um evangélico, uma família evangélica, uma família que era até de um senhor chamado José Mineiro, Sobrinho, que foi o primeiro evangélico dessa cidade, dar pleno apoio a ele diante das humilhações que eles sofriam. Mas, quando foi preciso trazer outras igrejas evangélicas que chegaram aqui, eu não as trouxe, mas nós estivemos do lado delas. Mas, quando foi preciso fundar o Centro Espírita, nós aqui estávamos na linha de frente fundando o Centro Espírita. Quando foi preciso trazer a maçonaria para cá, nós que fundamos a ordem maçônica aqui. Por quê? Porque nossa tarefa sempre foi quebrar preconceitos, quebrar paradigmas. Mas isso não é um simples ato de teimosia, é uma questão de você ter a consciência de que nós somos todos filhos de uma mesma energia, de um mesmo pai, que todos somos um, que viemos desse um numa longa e milenar viagem, e agora estamos de volta para a casa do pai, como a gente costuma dizer, e que o nosso propósito é, antes e acima de tudo, ganharmos a perfeição. Então, o destino cósmico do homem é a perfeição, perfeição que lhe permitirá a plena e total felicidade. Isso não vai acontecer agora, não adianta querer agora. Agora, a gente pode ter momentos de felicidade, e momentos relativos de felicidade. Então, vamos aproveitar esses momentos, vamos crescer. O mestre Jesus de Nazaré, que eu considero um mestre por excelência, ele dizia, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ora, meus queridos e minhas queridas, quando a gente se olha, a gente vê que nós estamos longe da perfeição e vamos que estamos. É uma caminhada, é uma caminhada longa. E é por isso que uma existência apenas não responderá ao nosso anseio, não tem como responder ao nosso anseio. E é por isso que nós, o destino de hoje, ele depende de outros destinos já vividos, de outras existências, vividas ou não, mas que estão dentro de nós. Por isso que às vezes as pessoas dizem terapias de vidas passadas. Eu digo, olha, cuidado um pouquinho, eu não concordo totalmente, porque algumas nuances, alguns detalhes não são de vidas passadas. São outras existências que estão dentro de mim, mas não foram vividas diretamente por mim. Daí, porque eu tento fazer essa diferença, talvez até alguém me perguntasse isso, né? Por que você usa mais terapia de vidas inconscientes, de existências inconscientes, não de vidas passadas? Porque eu entendo que, apesar dessas existências anteriores, nós temos outros fatores que trabalham também dentro de nós. E por falar em existências anteriores, deixa eu lhes contar um pouquinho do caso. Eu estava aqui, aqui onde eu estou, na minha casa, e chegou aqui um moço que eu não conhecia. Ele, a porta da minha casa estava aberta, eu estava lendo, ele chegou na porta, parou e perguntou em alta voz, posso entrar? disse, pois não, entre, fique à vontade. E quando ele entrou e sentou, ele bateu com as duas mãos assim, no peito, um pouco abaixo do peito, e disse, o senhor, fique tranquilo que eu não trouxe minhas armas, não. Não trouxe as armas? Eu pensei, porque ele chega me dando esse recado, fique tranquilo, belo recado, chegar na casa alheia, de um nordestino ignorante, né? e dizer, fique tranquilo que eu não trouxe as armas. Então, eu só olhei para ele, sorri e perguntei, e precisava trazer? E aí, ele se desconcertou. Ah, o senhor me perdoe, é que eu estou preocupado e tal. E foi por aí que nossa conversa começou. Aquele rapaz, um policial, um policial, ele entrou na polícia, era uma pessoa de família financeiramente bem, mas aquele moço, ele estava inquieto. Mais de cinco anos que estava sustentado por medicamentos psiquiátricos e amava a mãe de forma fantástica, mas não conseguia conviver com ela. Amava o pai, mas não conseguia conviver com o pai. Nenhuma mulher o suportava. Ele tinha em torno de 40, 40 e poucos anos e me confessou que o maior problema da vida dele é porque, desde criança, o sonho dele era assassinar pessoas. Ele queria matar pessoas. E depois que ele fez todo aquele drama, eu perguntei a ele, por que você não mata? Tanta gente está matando à toa e você com essa angústia todinha para matar alguém? Ele disse, não, porque eu só quero matar de forma legal. Por isso que eu entrei na polícia. Porque eu quero matar, mas quero matar de forma legal. Tudo bem, você quer matar de forma legal. Ele disse, mas agora estou decepcionado com a polícia. Porque não a polícia me ensina que polícia é para proteger o cidadão, que não é para eu andar por aí matando ninguém. E eu estou decepcionado porque eu continuo sonhando em matar pessoas. Eu preciso matar pessoas. Então, eu vi que o problema dele era bastante sério. Além disso, ele sofria de síndrome do pânico. E isso é o que estava muito mais perturbando a vida dele. Então, fiz um convite para que ele fizesse comigo a terapia de vidas passadas. Terapia de existências anteriores. De existências inconscientes. E aquele moço decidiu fazer. E aí foi muito simples. Quando ele começou a fazer a terapia, logo de início, ele caiu em um choro desesperador. Porque o método que nós usamos para fazer terapias de existências inconscientes é simples. A pessoa senta, fecha os olhos e deixa que a gente conduza por alguns minutos o seu pensamento e suas emoções. Só isso. E ele começou a chorar. E eu perguntei por que você está chorando? Ele disse porque eu vejo um homem velho me pedindo perdão. Então, você perdoa ele? Ele respondeu como eu vou perdoar se eu não sei que mal ele me fez? Pergunta a ele. Ele disse ele não responde, ele só chora. E eu não sei, eu sei que ele me fez um grande mal, mas eu não consigo lembrar. Dentro da própria técnica, porque eu não sei se alguns dos irmãos e amigos conhecem, já conhecem a técnica, a gente tem possibilidade de dar um reset na mente do sujeito. Então, a gente dá um reset de tantos anos. Eu fiz um reset de 20 anos na vida dele. E ele começou a sorrir. E agora, com voz infantil, eu perguntei, você está bem? Ele disse, estou bem. E se você está onde? Estou na fazenda, com papai e mamãe. Eu digo, que bom. E não precisei dizer mais. Ele disse, olha, eu estou conhecendo ele, mas ele está diferente. Eu perguntei, ele quem? Ele disse, meu pai. Meu pai, o velhinho que estava me pedindo perdão era meu pai, mas agora ele está diferente. É claro, 20 anos mais jovem. Mas que coisa terrível. Meu pai fez algo terrível. Aí me contou uma história muito triste. Em uma existência anterior, que não faz tanto tempo, eles moravam em uma fazenda e o pai, já sobrecarregado por problemas de um velho destino, tomava muita pinga, muita cachaça e chegando em casa bêbado, ele descarregava toda a sua angústia na mulher. Tem um termo aqui no Nordeste que todos vocês conhecem, dizendo que ele era um corno, que a mulher botava chifres nele, que aquelas crianças não eram filhas dele. Um certo dia, a mulher, coitada, depois de tanto sofrimento, não aguentou e reagiu. Ele, meio bêbado, simplesmente fechou a porta, pegou uma faca peixeira, assassinou a mulher na frente dos filhos e depois matou um a um. Os filhos todos, pequenininhos, e esse, maiorzinho, com sete anos de idade. Morreu, vendo a mãe ser assassinada, morreu, vendo os irmãos ser assassinados, num pavor terrível, e aquela angústia de ódio, ódio, de revanche, ele levou consigo. Ficou impresso nos registros acáspicos, sem dúvida, na sua própria mente, ou como dizem os nossos irmãos espíritas, no seu perispírito, no corpo bioplasmático, como a gente queria dizer, a verdade é que ficou impresso. Ao voltar, agora, numa nova existência, ele veio sobrecarregado por esses temores e rancores. E foi muito curioso. Aquele rapaz era muito inteligente, era não, era um moço muito inteligente, e ele começou a me explicar, quando ele voltou a conversar normalmente comigo, ele mesmo explicou, eu não disse, eu achei muito interessante, estou contando esse fato, porque é um fato onde o próprio, a própria pessoa reagiu. Ele olhou para mim e disse, professor, agora eu sei porque eu sofro de síndrome do pânico, ninguém nunca desculpe, agora eu sei, aquele terror que eu vivi no ato de ver meu pai matar todos os irmãos e minha mãe, agora eu sei, agora eu sei, professor, porque é que eu estou querendo matar pessoas, nunca foi, sabe, eu quero matar, porque um canalha do tipo de meu pai teria que ser morto várias vezes para pagar aquilo que ele fez, aí depois ele próprio recobrou a consciência e disse, mas agora eu perdoei, agora eu, eu não quero mais, não sinto mais desejo de matar meu pai. Resultado, aquele moço, ele libertou-se do trauma, ele, lembro quando ele apertou a minha mão e disse, professor, uma coisa, eu lhe digo, nunca mais eu serei o mesmo, não foi mais o mesmo, não. Recobrou o seu equilíbrio psíquico, libertou-se do medo e libertou-se da terrível tendência de ser um assassino. Quer dizer, deixou de vibrar numa vibração altamente negativa, passou a vibrar num nível realmente mais positivo e agora eu o vejo a caminhar progrindindo de uma forma muito mais correta e sensata. então é um fato curioso, como eu vi outro fato curioso de uma jovem ex-suicida, remanescente suicida, que suicidou-se justamente porque teve, o pai abusou dela sexualmente e ela agora ao renascer, vamos usar esse termo, ela carregou consigo aquela memória de ódio contra o pai e o mais grave daquela menina é que quando ela suicidou-se na existência anterior, ela ia completar 17 anos e agora ela ia, na vida atual, na existência atual, ela iria completar 17 anos e aí manifestaram-se todas as tendências suicidas, que se acentuavam por uma voz que toda hora eu estava dizendo no ouvido dela, ela te mata, te mata, te mata, eu te amo e estou aqui te esperando, vem para cá, então, essas coisas curiosas que acontecem, foi um caso que deu muito trabalho, mas que depois de nós podermos conversar com aquela jovem, ela conseguiu libertar-se daquela tendência infeliz de suicídio, uma coisa que não é tão simples e tão fácil, eu não vou me estender nos casos porque são tantos, então, meus queridos, eu acho que está na hora de parar um pouco para que os queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas possam levantar seus questionamentos, expor suas ideias, porque eu acredito que há muita coisa que poderia ser até explicado ou explicada por outras formas e eu não estou aqui para induzir, nunca foi meu feitinho induzir pessoas a pensar da forma que penso, mas apenas de trazer minha modesta contribuição, construindo esse conhecimento em resposta ao questionamento por que o nosso destino? Por que nascer justamente nesta família? Por que ter essa cara, esses olhos, esse cabelo, esse jeito, essa forma de ser? Por que esses sonhos, por que essas inquietações? Por que essas emoções que de repente a gente não sabe elas de onde vêm e muitas vezes nos perturbam tanto? Por que às vezes a gente tem um conceito de moralidade tão elevado, mas conceitos que parecem morais ficam toda hora nos atormentando? Por quê? Por que não podemos viver absolutamente em paz conosco mesmo? Porque se vivêssemos em paz conosco mesmo, naturalmente viveríamos em paz com toda a humanidade, mas a gente não consegue. muitas vezes viver em paz com nós mesmos. Por que nascer em um berço de ouro? A mãe preparar com tanto carinho e outras quando o filho nasce simplesmente jogam o filho no cerco de lixo. E outros que nem têm o direito de nascer. E outros que quando nascem já vêm com uma deformação cerebral, com uma deformação genética qualquer que não lhe permite usufruir do que a vida oferece e às vezes anos, anos, anos e anos numa cadeira de roda, muitas vezes nem sabe para que estão na tela por que isso acontece. Então, nós julgamos que as respostas estão ao nosso dispor, precisando apenas a gente refletir e descobrir realmente o que precisa ser feito. Eu acredito na transformação do ser humano, eu acredito na transformação do mundo, eu vejo a possibilidade da realização do nosso grande destino cósmico. Usando a linguagem das religiões, eu afirmo com plena convicção que a nossa caminhada sempre é para a frente, para cima e para Deus. E disso eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu posso estar enganando, eu posso não estar raciocinando bem. E aí, meus queridos irmãos e queridas irmãs, já que isso é um grupo especial, é um grupo que as pessoas confiam em si mutuamente, se abrem umas com as outras, eu estou trazendo essas minhas convicções e esses meus modestos conhecimentos tirados de uma experiência de vida durante 72 anos de vida terrena, para que assim vocês possam me ajudar a continuar nessa reflexão e junto nós possamos construir conhecimentos melhores que virão naturalmente contribuir para o nosso bem, para o bem das nossas famílias, das nossas comunidades. É claro que há centenas e centenas de outras informações que aqui não são dadas, mas se nós formos falar sobre isso, vamos ter que falar durante horas e horas e horas e horas e os irmãos estão de demorar e marcado nesse breve ponto. Então, meus queridos, eu me dou assim, por enquanto satisfeitos e devolvo aos irmãos Agivaldo que está no controle essa forma de conduzir daqui para a frente, estou à disposição, mas eu gostaria muito de ouvir, não é, em base naquilo que a gente falou, aquilo que os irmãos gostariam de colocar. Estou à disposição. Maravilha, maravilha, que palestra riquíssima, meu caro amigo Antônio Mariano, sobrinho, muito obrigado. Nós estamos hoje aqui com a 48ª edição do Bate-Papo na Salação de Ideias, hoje falando a respeito do destino do ser humano e a influência das existências inconscientes. Após a belíssima explanação do nosso querido Antônio Mariano Sobrinho, vamos agora abrir para os questionamentos, para as reflexões. A Mirce já está levantando a mão ali. Ok, Mirce? Estava anotando, fica à vontade aí com os seus questionamentos e reflexões. essa experiência de Antônio Mariano é fantástica, a gente aprende muito. Eu já fiz duas regressões de vidas passadas e foi muito marcante para mim. Duas eu consegui fazer com uma pessoa e uma terceira eu consegui de forma involuntária ter acesso a isso sem a ajuda de pessoas externas. Uma pessoa assim que eu li alguns livros dele e que consegui perceber muito sobre essa questão foi o doutor, ele é médico, ainda está vivo, já é um senhor, Brian Ways, ele não acreditava em nada disso, ele não acreditava em vida espiritual, ele era extremamente materialista e ele conseguiu através, ele fazia hipnose até a hora do ventre para descobrir algumas questões em relação ao comportamento das pessoas. Só que numa dada sessão alguém voltou a muito antes do ventre e aí conseguiu acessar uma história. Só que o seguinte, muita gente mistifica demais essa questão achando que alguém vai fazer terapias de vidas passadas para descobrir algum personagem famoso que já foi. Isso é só coisa de ficção. Na verdade, todas as pessoas que se submetem a um trabalho não só de hipnose por indução ou hipnose por som de tambor ou percussão, ela vai fazer isso para curar alguma coisa que ela, que a incomoda, como esse rapaz, né, que tinha vontade de matar. No meu caso, foi a primeira vez que eu fui fazer essa regressão de memória, foi uma sugestão de uma pessoa que inclusive era Rosa Cruz, Ivete Nogueira que era taróloga, falava fluentemente hebraico, uma pessoa fantástica, sabe, uma xamã maravilhosa e ela me ajudou muito a me desenvolver na parte dos potenciais internos, né, como é que eu posso chamar. E eu sinto muita falta dela, muita falta dela mesmo. No meu caso, eu acessei uma memória, vou contar brevemente a razão desse acesso a essa memória. Eu nasci numa família com sete irmãos homens, né, e uma irmã minha que nasceu depois de mim quatro anos e meio. Quando eu nasci, os meus irmãos, a maioria deles são um pouco morenos. Quando eu nasci, eu nasci muito branca, né, com os olhinhos claros, muito branca. E, na hora do meu nascimento, a minha mãe, ela não me aceitou, né, e isso marca qualquer criança. Quando minha mãe viajava com meu pai alguma coisa, eu ia dormindo na cama deles para sentir o cheiro da minha mãe, para vocês terem ideia de como eu era apegada a ela, e ela sempre disse a mim que eu não era filha dela. tanto que com nove anos, dez anos, eu procurava algum documento que dissesse que eu tinha sido adotado a alguma coisa. Primeiro, porque era diferente dos demais. E, segundo, porque ela me rejeitava muito, né. E nessa regressão de memória que eu fiz, eu exatamente fui para a época em que ela me assassina envenenada. Eu tinha, nessa visão, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, 16, 17 anos, e eu fui assassinada por esta mulher que hoje é minha mãe. E eu não aceitei aquele fato, tanto é que eu fiquei tossindo uma tosse seca e essa tosse seca é exatamente em função de não aceitação. Eu fiquei tossindo mais ou menos uns quatro meses e Ivete me dizia, você está tossindo desse jeito porque você não aceita o fato de que ela lhe matou em outra vida. Mas era uma sensação muito, muito presente, né, eu senti todos os sintomas de quem estava se asfixiando por veneno. E foi nessa hora que ela me trouxe de volta. E eu fiquei consciente o tempo inteiro, né, e como ela fazia leitura da energia da pessoa, ela conseguia ver o cenário onde eu estava também, né. Então, foi uma coisa, assim, muito forte, essa sensação, né. E quando eu tomei conhecimento disso, né, toda a tristeza que eu tinha em relação à minha mãe por ela não me aceitar, né, que inclusive eu fui expulsa de casa porque eu não segui mais a religião dela, né, com menos de 22 anos. Menos de 22 anos eu fiquei sozinha no mundo e não conhecia nada por conta dessas coisas da minha mãe, né. Hoje eu tenho uma relação razoavelmente boa com minha mãe e isso só foi ser resgatado depois dessa regressão de memória. Quer dizer, eu curei essa memória passada que é uma coisa presente hoje entre entre mim e a minha mãe. E hoje a minha mãe, ela tem muito orgulho da pessoa que eu me tornei, embora ainda exista alguma coisa que que breca, ela não se sente tão à vontade comigo, né, mas eu já fiz exercícios demais de perdão em relação à minha mãe e agradeço ao fato de um dia ela ter tirado a minha vida e depois ter me trazido a vida, né, então veja que é um que é uma situação assim é pungente, né, mas o ponto principal é que eu curei uma memória passada e que curei coisas da minha vida atual. Por quê? No momento em que ela me rejeitou desde criancinha, ela trouxe um impacto muito grande para a minha vida, isso feriu a minha vida afetiva, né, feriu o meu amor materno, feriu essa questão. Então, eu precisava curar isso dentro de mim, né, a pessoa não ser aceita pela própria mãe é muito difícil, né, principalmente, por exemplo, numa família de nove filhos, só ter duas mulheres e sete homens, e uma era preferida e a outra era descomungada a vida inteira, né, então, tudo que eu fazia para ela, eu podia fazer melhor do que todo mundo, mas nunca era bom, sempre estava errado, sempre era uma, sempre eu era, eu falava muito, eu falava o que eu pensava, né, e eu queria mudar as coisas, né, falando, explicando, e ela nunca aceitou nada meu, né, então, hoje é que ela entende que pegou pesado comigo em muita coisa, depois de muita oração de perdão, depois dessa regressão de memória, quer dizer, é uma coisa muito forte, e geralmente é assim, ninguém vai para saber se foi uma figura imponente no passado, a pessoa vai procurar alguma coisa que atrapalhe a vida atual da pessoa, né, isso é ponto pacífico, então, dois pontos, um é o trabalho do Dr. Brian Lewis, né, sobre essa questão, né, que ele era uma pessoa totalmente cética, e ele passou a acreditar nisso, e passou a trabalhar com isso, hoje ele tem mais de 20 livros escritos sobre esse assunto, e sobre todos os pacientes que ele, que ele trata, né, com muitas experiências maravilhosas, segundo ponto esse, o terceiro ponto, a história de mudar o destino, né, e depois eu vou fazer uma pergunta para o Antônio Mariano, mudar o destino, eu fui uma vez numa freira, que ela fazia florais do Nordeste, Antônio Mariano trabalha com florais de bar, essa freira trabalha com florais do Nordeste, aí eu fui para ela, fui me consultar, e ela pegava um cabelo, né, um fio de cabelo da gente, para ver o endereço energético, uma fotografia da gente, tudinho, então ela se concentrava e ela via quais eram os florais do Nordeste que ela prescrevia, e depois a gente ia lá para poder ela conversar sobre a análise que ela tinha feito e passar os florais, quais eram os florais. O primeiro floral que ela passou para mim chamava Síndrome de Deus, quando ela me falou o nome de Síndrome de Deus, eu caí na pisada, aí eu falei, vamos para aí irmão, Síndrome de Deus, por que eu tenho que tomar esse negócio? Síndrome de Deus, aí ela fez, olha, veja aqui, qual é a descrição, qual é a descrição, sim, não, eu estou falando dele, bravo isso, e por que isso, né, então quando eu li lá, era assim, a pessoa que acredita que pode modificar todo o seu destino, ali eu me acabei de rir, eu disse, irmão, isso não é ruim não, isso é uma coisa boa, isso não é ruim não, quer dizer, a minha vida inteira foi mudar paradigmas, entendeu, foi mudar situações, então sempre que eu estava diante de alguma coisa que eu achava que era injusta, que maltratava as pessoas, então desde menina foi assim, sabe, e eu achava que eu podia mudar tudo, sabe, então era Síndrome de Deus, aí eu dizia para ela que não era defeito, isso era qualidade, então ela me passou fora, eu tomei de todo jeito, mas eu sempre achei que a gente pode mudar o destino, mudou de frequência, da cabeça, do pensamento, a gente tem condição de mudar as situações, e em relação a, por exemplo, uma lei que só é modificada através de outra lei, quando elas se interagem, há uma mais potente, a gente pode fazer essa mudança de uma lei para outra ou mudar a vibração, no momento que você muda a vibração, você entra em outro patamar, em outra sutileza das leis, né, um exemplo é um livro de Trigueirinho chamado Além do Karma, é um livro fininho, né, mas ele explica exatamente isso, existem leis específicas para a nossa tridimensionalidade, no momento que a gente passa para níveis maiores de compreensão, então eu posso acessar outras sutilezas das leis, das quais eu sou submetida aqui nesse plano, e eu posso modificar as circunstâncias, através da elevação da minha vibração, no momento que eu me elevo, então eu começo a acessar outras sutilezas daquelas mesmas leis, por exemplo, a lei de causa e efeito, que é conhecida como Karma, ela vai tomando uma gradação e vai se sutilizando nos níveis superiores, nos níveis maiores, então são esses dados, né, agora a pergunta que eu quero fazer para a dona Mariana, depois dessa história todinha, é, como você faz a sua hipnose, é apenas por indução, né, ou você usa algum outro equipamento, como som, como vibração, alguma coisa assim, é só indução, ou você faz associação com a questão da vibração, e muita gente usa o tambor, ou alguma música que induz a pessoa a ter acesso a outros níveis de compreensão. Olha, Mitz, o nosso processo de, primeiro, no atual estágio que nós estamos, o trabalho de regressão, como você falou, a gente faz isso naturalmente, às vezes uma música, uma música suave ajuda, mas também se não houver, depende muito das condições psicológicas da pessoa, mas não faz grande falta. Sentar numa cadeira, fechar os olhos, pronto, ter o consentimento dela de que podemos trabalhar, e a gente naturalmente conversa e leva a pessoa àquele estado ou estágio de serenidade onde o subconsciente dela deixa aflorar as informações que lá estão. No passado, nós usamos muito a hipnose de choque, porque eu fazia apresentações meio folclóricas, era diferente, hipnose de pau. O objetivo era aparecer, aparecer como sendo o todo poderoso que tem força para hipnotizar. Hoje a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é um trabalho que requer o consentimento do hipnotizador e do hipnotizado, é um trabalho de parceria, onde um apenas fica tranquilo e deixa que o outro conduza, tem que haver no mínimo um pouco de confiança. Mas não precisa de muito mais do que uma conversa em tom ameno, tranquilo, e a música às vezes nos ajuda. Geralmente é assim, mesmo para a hipnose mais profunda, mas para acessar informações de existências anteriores ou existências inconscientes, não precisa de grande coisa, não. O estado de serenidade já dá para chegar lá. Ok, eu vou chamar aqui pelo nome que estou vendo aqui, está aqui como Arthur Mariano, não é? Ela se levantou a mão, boa noite, seja bem-vinda, fique à vontade. Olá, boa noite. Então, eu só vou só para compartilhar aqui que me chamo Jussara, entrei aqui no e-mail do meu filho, porque eu não estava conseguindo entrar pelo meu e aí caí aqui meio que de paraquedas, né? Eu passei a tarde trabalhando e aí quando cheguei, que fui pegar o celular, o pai não tinha enviado um link da reunião e tal, e na hora que eu vi rapidamente eu pensei que era uma live, as lives que ele faz, às vezes, pelo Facebook, pelo Instagram, e aí terminei compartilhando, inclusive, no grupo da escola que eu trabalho aqui, e aí meio que sem saber o que era, depois foi que eu vi que era pelo Meet, aí eu, ah, então acho que é uma coisa mais de grupo, e assim, terminei que arrastei ainda três pessoas que estão aqui, Jefferson, né, que o pai já conheceu, que é da escola aqui que eu trabalho, Gorete e Ilane, que também estão aqui, que caímos de paraquedas, e também das diversas palestras que eu já assisti, né, como filha, como ouvinte, todos os rostos que estão aqui eu não conheço, né, então, são para mim pessoas novas, que sempre, as palestras que eles fazem, né, a gente já conhece, assim, as pessoas que participam, então eu fiquei assim, ah, então acho que eu estou no grupo errado, acho que já tem alguma coisa aí fechada, mas é sempre um prazer, né, conhecer pessoas novas, é, ouvir, paiinho, assim, desde, de criança, né, que assim, o que mais nos, vai nos marcando, né, desde a infância, é esse olhar, como ele falou, de, de, de fornecer conhecimento para que as pessoas possam se decidir, né, desde sempre ele tem essa característica de uma cidade, né, do Nordeste, muito pequena, de trazer discussões, é, digamos assim, bem atrividas, né, porque, é, na nossa região, estamos aí, a questão do catolicismo, né, da questão da religiosidade, muito tradicional, e que várias vezes, na minha infância, eu escutava, né, quando as pessoas, é, traziam o nome dele, às vezes, como um bruxo da cidade, né, como alguém que as pessoas tinham um certo receio, é, passava-se em frente, achava que ele ia adivinhar tudo, né, e minhas colegas faziam, chegavam, diziam, vamos lá então, pai, que quero que lê minha mão, e a gente fazia aquela fila, né, com as meninas para passar lá, para ler a mão, quando tem as festas, as festividades, encontros que eles, ele sempre gosta de promover, encontros holísticos, onde trazia diversos representantes, de diversas religiões, né, para que as pessoas pudessem ter acesso, a esse conhecimento, e ao mesmo tempo, era engraçado como ele, como ele traz, né, como ele traz o Santo Antônio, que é, traz no nome dele, e ele faz uma festa belíssima, há tantos anos, né, através de um santo, e ao mesmo tempo, foi quem doou o primeiro terreno para a Assembleia de Deus, que, na parte evangélica, uma das igrejas mais tradicionais, né, assim, muito fechada, em relação a alguns aspectos, e também trouxe, né, o espiritismo para a cidade, as pessoas ainda têm muito preconceito, aonde é um grupo relativamente pequeno, né, e as pessoas confundem com essa questão que ele trouxe, de bruxaria, e ainda mais a maçonaria, aí foi que trouxe muitos rumores, né, que a maçonaria tinha que doar sangue, para poder fazer parte daqueles mistérios da maçonaria, então, sempre foi nesse convívio, desses mistérios, né, de uma cidade muito pequena, e que realmente, as pessoas, devido à própria criação, né, não têm acesso a esse conhecimento, mas que, através dele, mesmo, às vezes, o público, não sendo tantas pessoas que participavam dos belíssimos encontros que ele promovia, e que ainda promove, né, assim, holísticos, eu lembro muito bem, eu criança, que ele trouxe um pai, né, um pai do candomblé, o pai Mendes, que foi, era bem famoso lá em São Paulo, e trouxe, né, e trazia representantes de diversas religiões, nesse intuito de fornecer acesso, para que as pessoas tivessem acesso e se decidissem, né, tivessem opções, na verdade, aquilo, e aceitassem, né, isso que ele trouxe bem, tirar esse preconceito de aceitar essa diversidade, de aprender com essa diversidade, né, então, acho que um dos mais, maiores ensinamentos é isso, assim, a gente dá liberdade para o outro, dá acesso de conhecimento para o outro, né, porque nós vivemos um mundo ainda muito intolerante em relação a muitos aspectos, né, sejam de questão religiosa, sexual, enfim, são ainda muita intolerância que geram ainda muitos conflitos, porque cada um quer ter a sua verdade e a gente não se abre, né, para conhecer outros tipos de conhecimento, então, é, só agradecer, né, como eu falei, aqui, meio que de paraquedas, mas, é, podendo ouvir vocês, compartilhar, eu acho que também o meu, a minha vontade de fazer psicologia se deu muito nisso que eu observava dele, né, ele também fez na época o vestibular para psicologia, passou, mas não cursou, né, porque teve que trabalhar no Banco do Brasil na época, e aí depois veio com a psicanálise, que ele gosta muito, e de tentar entender realmente, né, essa questão do ser humano, de entender melhor, de ter esse acolhimento com cada um dentro de suas histórias, né, de suas marcas, de seus traumas, que a gente traz desde, né, como foi trazido aí de outras vidas. Então, é isso, obrigado. Obrigado a você, obrigado a seus amigos, né, que estão aqui, sejam todos bem-vindos, nós estamos na 58ª edição desse bate-papo, cada sábado nós temos um tema diferente, hoje estamos discutindo essa temática, né, somos muito abertos, e estamos aqui, somos, vou usar aqui uma palavra do Antônio Mariano, somos buscadores, né, de conhecimento. Trazendo aqui para o nosso bate-papo o nosso querido amigo, que também já foi palestrante, economista, Lorinaldo, boa noite, Lorinaldo, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, Givaldo, parabéns ao professor Antônio Mariano, e dizer o seguinte, eu sou engenheiro, e, em princípio, quando se fala em engenharia, a gente pensa logo no pensamento cartesiano, pensamento matemático, mas eu gosto muito da filosofia, então eu gosto, eu já começo aqui concordando com o meu amigo, meu rei, não se precisa de religião para tentar ser um bom sujeito. Eu prefiro consultar os bons filósofos, Sócrates, Platão, Espinoza, Cristo, Santo Agostinho, que eu gosto muito dele, porque ele usa a lógica para justificar a fé. E o próprio Nietzsche, o Nietzsche nos dá uma mensagem muito boa, ele diz o seguinte, o homem, em vez de aproveitar a sua existência e viver uma vida feliz, e digna, ele fica sonhando com a vida eterna, ele, segundo Nietzsche, esquece essa história de vida eterna e vai viver a tua vida, dignamente, é claro. Bom, eu vou fazer aqui alguns comentários, eu pediria ao professor Mariano que eu vou me ater à questão da dialética, a dialética é o seguinte, quando a gente está no terreno da dialética, a gente pode concordar e discordar, não da pessoa, mas de algumas ideias, porque é assim que a ciência caminha, é assim que o conhecimento caminha, e em busca da verdade, né? Então, por exemplo, no momento, como eu já dei palestra aqui no, nesse fórum, a minha preocupação é uma solução, digamos, para trazer irrigação para irrigar 21 mil hectares na Paraíba, né? Mas, por exemplo, eu tenho, a religião de alguma forma interfere no meu processo de trabalho. Na medida, por exemplo, o que eu defendo é a boa religião, mas o que nós convivemos hoje é com formas deturpadas de religião. Depois eu explico isso. Por exemplo, o sertanejo, ele diviniza a chuva, né? Quando deveria saber que a chuva é um fenômeno meteorológico. Por exemplo, eu estive no Canadá, onde há uma parte do tempo o solo é coberto de neve, eu nunca vi uma procissão para acabar a nevasca. As pessoas simplesmente se adaptam e tomam as medidas para conviver com a neve, né? Então, o que nós, sertanejos, nordestinos, temos que fazer? Entender o meio em que vivemos e tomar as medidas de convivência com a ser. Que medidas são essas? Barragens subterrâneas, poços Amazonas, ralhamento de caatinga e o próprio reuso que eu estou propondo copiando práticas de Israel. Agora, em que sentido a religião é deturpada? Usando meus conhecimentos de economista, eu chego à seguinte conclusão. A religião hoje é deturpada de duas formas. A forma utilitarista e a forma customizada. O que significa deturpar a religião de forma utilitarista. Ora, é ver a religião como a prestação de um serviço. Eu encaro, quer dizer, eu sou católico, eu sou espírito, eu tenho alguma crença na expectativa de ganhar alguma coisa. Então, é como se eu tratasse a religião para obter da religião alguma utilidade. E a customização, ela ocorre pelo seguinte, eu adapto a religião aos meus interesses. Que interesses são esses? Por exemplo, pode ser interesses patrimonialistas, de ganhar dinheiro, ou, por exemplo, de ter acesso a um cargo político. Isso está acontecendo muito no Brasil. Agora, por que que isso é uma deturpação da religião? pelo seguinte, eu ouvi uma mensagem muito interessante de um senhor que ele dizia o seguinte, olha que coisa interessante, Deus, ele é causa última. Bens materiais, como carro, casa, celular, ou bens intangíveis, como arrumar um emprego, casar um filho, trazer a amada de volta, isso são causas penúltimas. quem usa Deus para causas penítimas está apequenando Deus. Ou seja, o que eu vejo hoje é uma grande preocupação com a existência terrena e não se discute a vida pós-morte. Por quê? O maior dilema do ser humano é não incorporar o seu processo de vida, de viver, à morte. Isto é uma realidade. Então, ele fica apelando para essas coisas de ganhar bem materiais, resolver seus problemas aqui na Terra, quando o seu maior problema, o seu maior dilema de vida é a morte. Ou seja, ele deturpa a religião para ter interesses materiais ou de outra forma e não se preocupa com a questão da vida eterna. Eu vou voltar agora e comentar mais aqui outros pontos. O destino. Foi falado o destino. Eu peço ao professor que tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou querendo buscar a verdade. Então, é o seguinte, o destino, na realidade, olha, nós somos afetados por dois fenômenos, o fenômeno endógeno e o fenômeno exógeno. Os fenômenos endógenos são aqueles sobre os quais eu tenho algum grau de controle. Por exemplo, eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte, mas eu me formei em Brasília. ou seja, eu me posicionei na vida de uma forma que o acaso me beneficia. Se eu tivesse me formado em engenharia, talvez, eu estaria dependendo de um político, como acontece muito. Sim, poderia estar bem empregado, mas quando eu me formei em Brasília, eu tive quatro opções de emprego. Bom, então você pode modificar a sua vida atuando nos fatos endógenos. Agora, existem fatos exógenos sobre os quais eu não tenho nenhum controle. Por exemplo, o Givaldo mencionou o Haiti. O Haiti foi vítima de um terremoto. As pessoas que estavam no Haiti, por mais que eles planejassem sua vida, eles jamais conseguiriam se livrar desse terremoto. E, no entanto, essas pessoas morreram. Então, assim, na realidade, não existe destino. Como diz o filósofo Espinosa, a vida é um encontro de corpos. Nós somos o resultado desse encontro de corpos, dessa interação que existe. Portanto, nós estamos nesse meio interagindo. E somos um produto disso, o nosso pensamento, o que nós somos. Não existe, assim, uma forma pré-determinada para alguém seja de alguma forma. Então, é o seguinte, o que existe é o que nós somos é o resultado desse encontro de corpos. Sobre as terapias de existências passadas, eu gostaria de dizer que isso contraria o filósofo Jean Paul Sartre. O Jean Paul Sartre diz o seguinte, no homem, no ser humano, a existência precede a essência. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu vou desenhar uma cadeira, projetar uma cadeira, a cadeira já existe na minha mente, a essência da cadeira já existe na minha mente. E depois ela vira cadeira, ou seja, primeiro ela é essência e depois ela é existência. No ser humano é diferente. Nós nascemos, primeiro nós nascemos, nós existimos, para depois, devido a essa interação de corpos com a sociedade e com o meio em que nós vivemos, nós nos transformaremos no que somos, ou seja, em essência. Então, quer dizer, você tem que observar essas coisas, né? E, finalmente, eu gostaria só de um detalhe aqui que eu não tinha também, que é a questão da Bíblia, né? Uma crítica muito séria que se faz à Bíblia é que os apóstolos que traduziam a Bíblia, o que que era o Evangelho segundo Mateus, por exemplo? Ele escrevia uma forma dele pregar o catolicismo. Mas qual era o problema dos apóstolos? Os apóstolos não sabiam o hebraico, o hebreu, né? Então, a tradução da Bíblia sofreu muito com esse problema de língua.